Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de leste. E bom, tropa, tô passando em frente a uma base aqui, né, bem, fazendo de conta que não tô vendo nada, fazendo de conta que a base é invisível, tô só dando uma vortinha, né, tropa? Só que não, né, Pratinovski? Nós vamos meter ele raid pra ti, não. Vamos voltar aqui, bem, ninguém apareceu pra poder me matar, então já sabe, né, bem, vai acordar na praia, Pratinovski. Não adianta fazer base do outro lado do mapa, não adianta fazer base escondida, o Alpha vai te achar, Pratinovski. Aonde você estiver, bem, pode ter certeza, é de lá pra praia, tá bom, Pratinovski? Galera, olha só, lembrando vocês que hoje vai ter live lá no canal de lives, tá bom? Lembrando que o canal de lives tá aqui na descrição do vídeo, Pratinovski, ou então procura lá no YouTube, o Alpha Lives, que você já vai achar o canal, tá bom? Ontem, tropa, chegou no sábado aí, chegou então o microfone novo, tá, tropa? Então vai ter uma live aí com qualidade top de áudio pra vocês, tá bom? Sempre investindo aqui no canal, galera, pra poder trazer cada vez mais qualidade boa pra vocês, beleza? Deu uma hackeada já nesses Pratinovski aqui, tropa? Deixa eu hackear esse outro aqui também, pronto, acho que tá todo mundo hackeado agora. Beleza, Pratinovski, já vamos começar, vocês podem ver aqui, ó, os dois off, né, bem, já sabe, né, tropa? Dormiu, a base sumiu, Pratinovski! A minha outra conta tá aqui já, tá, galera? Essa aqui é a conta do iPhone, tá, tropa? Essa conta do iPhone aí, galera, eu uso ela geralmente só pra esse tipo de coisa assim, porque o jogo fica fechando toda hora, tá, é um iPhone 8, tá, tropa? É, tem um outro iPhone também que eu tô esperando chegar aí, galera, mas eu vou usar esse daqui só pro jogo mesmo, né, ficar usando esse daí, tropa. E outra coisa também que eu faço, galera, é a questão de ficar criando conta nova, tá? Então o iPhone eu fico usando pra criar conta nova, porque como vocês sabem, galera, quando você recarrega no Lash, quando é uma conta nova, a primeira recarga, né, no caso, você ganha o dobro, né, tropa? Então eu faço isso daí, tá bom? Eu sempre crio conta nova pra comprar minério, essas coisas assim, é... Enfim, tropa, não coisa como skin, por exemplo, não tem como, né, tropa? É bobeira, né, porque eu fico criando... Acabou o cupom, eu já crio outra conta e recarrego de novo na outra conta, tá bom? Então esse iPhone aqui, tropa, eu sempre uso ele só pra poder comprar essas coisas aí, tá? No caso, minério e algumas coisas assim, tá, tropa? O minério também tem muito tempo, já tá no ponto também, né, galera? Ah, bamba! Latins, morreu na bamba! Foi de propósito, tá bom, gente, nós? Eu morri de propósito, bem, propósito. Bom, eu não sei se as bombas vai dar, viu, tropa? Não sei, não, viu? É, galera, outra coisa, pra ficar bugado o personagem lá, batendo nas coisas sozinho, você fica clicado no botão do... na lógica ali, tá? Aquele botão que você aperta pra bater nas coisas ou atirar pra dar soco, você fica apertado nele. E aí você pega e aperta, no caso do iPhone 8, aí tem o botão Homer, né, tropa, no meio ali. Você clica duas vezes e minimiza a tela, beleza? E aí você pega e clica no jogo novo, aí você não aperta mais nada. Aí, automaticamente, o personagem vai ficar batendo nas coisas sozinhozinho, tá bom? Ah, bamba! Bom, galera, outra coisa também, todos os dias, bem, tem muita gente mó chegando aqui no canal, galera. Quero desejar uma ótima boa vida pra vocês, bem. E uma... E uma ótima segunda-feira pra nós, domingo, né, pra gente? Uma ótima ótima segunda-feira pra gente aí, pra quem já tá no canal há muito tempo, né, galera? Muito obrigado pelo carinho de vocês aí, pelo like que vocês deixam no vídeo, comentários que vocês deixam no vídeo, dá pra atirar essa semana agora, galera, final de semana, tô fazendo mudança. Adan! É, tô ajudando a pessoa a fazer a mudança, né, tropa? Então, acaba que fiquei muito ocupado, tá, galera, esse final de semana aí. Então, não deu tempo de responder o comentário de vocês, tá bom? Mas, conforme vai passando o dia aí, vou respondendo com o maior carinho do mundo, beleza? Então, deixa seu comentário aí, bem. E falando em comentário, galera, eu vi muitos comentários de pessoas falando... Ah, como que farm automático? Como que aplicativo é esse? O que você faz no jogo pra farm automático? Galera, pra quem não sabe, farm automático, você tem que pagar, tá, galera? É um patrocínio. Aqui no jogo aqui, eu vou fazer uma... Na live lá, tropa, lembrando, ó, pra você que é no outro jogo, corre lá na live do Ops, procura aí no YouTube, ó, Play Alpha Lives. Bom, já vai aparecer o canal. 7 horas da noite, sete horas da noite, amanhã, sexta-feira. 7 horas da noite, até meia-noite, uma hora da manhã, né? A gente vai estar em live aí, jogando o Lash, beleza? Pra que moda, sim. Bom, galera, então aí eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá, pessoal? É melhor até que eu ficar respondendo com o comentário, né? Porque lá na live eu consigo... Esperar explodir a bola, tropa, não ficar atrapalhando a voz aqui, né? O áudio. Então, Bertin Ovis, que lá na live eu consigo mostrar pra vocês, tá? Pra... Enfim, ficar só respondendo o comentário, galera, não é a mesma coisa. Então eu pegar lá na live e mostrar pra vocês como que faz, é muito mais fácil, tá bom? Mas resumindo aí essa pergunta que o Platina faz, eu tava fazendo muito essas perguntas aí nos comentários. Provavelmente é gente de outro jogo, né, tropa, que tá vindo pra cá e tá conhecendo o canal aí. Seja muito bem-vindo, tá bom? E muito obrigado pelo Caim também, que já... Pra quem já é inscrito no canal aí, pra gente, ó, seja muito bem-vindo a canal, bem. Então tem muita gente nova no canal, tropa, todos os dias. E todos os dias as Platinas querem saber como que faz esse farmacomático. E outro, galera, tem muito Platina também que tá chegando aí através dos vídeos antigos, né, tropa? Esse dia mesmo eu vi o vídeo que eu li, tá com 60, quase que... Tá com quase 100 mil, na verdade, né, tropa? Quase 100 mil lives, é... Comentários aí. Então provavelmente é muito Platina novo também que tá chegando que o YouTube tá recomendando os vídeos antigos também, né, tropa? Ou os Platina mesmo fica procurando vídeos antigos aí, porque... Quer que o Valfa posta dois vídeos de uma hora por dia, Platina, eu vi seu comentário, viu, Platina? Ó, você não tem vergonha, não, Platina? Tá dando trabalho, Platina, pra gravar um vídeo por dia, por dia. Platina? Esse vídeo tem 20 minutos, viu? Ah, mano... Mas eu sei, galera, como eu falei pra vocês, tropa, como eu tava desanimado esses dias atrás aí, tropa, eu não queria assistir meus vídeos não, galera. Sinceramente, é o que eu falo, né, tropa? Quando você foca, os próprios fãs, né, os inscritos, a pessoa que tá assistindo ali, consegue perceber, né, tropa? E eu mesmo, como eu falei pra vocês, desde que eu criei o canal, tropa, eu mesmo, eu amo assistir meus próprios vídeos, galera. Eu dou risada de mim mesmo assistindo meus próprios vídeos. Tem base, entendeu? Ok, tropa, porque o vídeo é legal, velho. O vídeo é engraçado, é bom. Eles se divertem, eles se divertem. Acho uma coisa, assim, satisfatória, né, galera? Por isso que tem muito platina, deixa eu explodir lá, essas bombas. Ah, mano! Então, o comentário que eu vi dos platina e pior que eu vi muitos comentários, isso daí, tropa. Alpha traz dois vídeos de uma hora por dia. É complicado, tá, que nós? Porque o jogo é difícil, ó. Batei uma hora que demora aí. Agora não era pra ter morrido na bomba, não, viu, tropa? Por isso que eu tô nascendo na cama aqui de novo, ó. Eu tenho que olhar lá o dano que deu na parede, tá? Então, tropa, o que acontece? Esse vídeo aqui, por exemplo, deu 20 minutos, tropa. Deu um dia inteiro pra gravar esse vídeo, galera. Então, dois vídeos por dia é muito complicado, tropa. Muito complicado mesmo. Quando eu trazia pra vocês dois vídeos por dia, era vídeo de 20 minutos, né, tropa? E, às vezes, um vídeo por dia, eu ainda assim tenho que trazer vídeo pra vocês de 10 minutos, às vezes 12 minutos aí, tropa, porque não consegue colocar mais no vídeo, né? Não consegue colocar mais coisa. Por quê, tropa? Eu, como eu falei pra vocês, galera, o mesmo carinho que vocês têm por mim, eu botei esse carinho em dobro por vocês, tropa. Então, eu não vou entrar no servidor lá e gravar qualquer porcaria. Que caramba, como é que eu não vi isso daí, meu Deus? Ah, dá pra descarregar ali, ó. Bugar ela, ó. Descarregou já, tropa. Então, tropa, eu jamais vou entrar no servidor e vou gravar qualquer porcaria. Ah, vou gravar isso aqui mesmo, que se dane, vou postar lá. Quer assistir, assiste, não assiste, se dane, não tô nem aí. Não, tropa, esse é um tipo de coisa que eu falei pra vocês que eu nunca vou fazer, tropa. Eu nunca vou me tornar esse tipo de criador de conteúdo, tá? Eu sempre vou ter um carinho enorme por vocês, tropa. O mesmo carinho que vocês têm pelo Alpha, eu vou dar o carinho em troca pra vocês em dobro, Platinovski. Então, eu vou sempre que vocês respeitarem o Alpha, eu vou respeitar em dobro. O carinho que vocês têm pelo Alpha, eu vou ter o mesmo carinho em dobro pra Platinovski. Tá bom, Platinovski? Então, eu nunca vou entrar no servidor e ficar postando qualquer coisa pra vocês, né? Eu não vou ficar colocando qualquer coisa, nada a ver no vídeo, tropa. Coisa chata aí no vídeo, só pra poder aumentar o tempo de vídeo, tropa. Não, esse é esse tipo de coisa que eu nunca vou fazer, tá bom? O que eu posso fazer, galera, é melhorar, focar mais ainda, cada vez mais, tropa. Se eu durmo duas horas por dia, eu vou começar a dormir uma, tá bom? Se eu durmo uma hora por dia, eu vou começar a dormir meia hora. E assim eu vou fazer, tropa, pra poder aumentar o tempo de vídeo pra vocês, tá? Sem precisar de colocar porcaria dentro do vídeo, tropa. Coisa chata, coisa nada a ver, tá? Só pra aumentar o tempo de vídeo. Isso aí eu não vou fazer, tropa. Então, quer que eu aumente o tempo de vídeo? Eu vou aumentar, tropa. Só que eu vou ter mais tempo, tá bom? Eu vou ter que gastar mais tempo pra isso. E pra mim não é problema nenhum, né? Tropa, eu mostrei pra vocês. Se eu durmo uma hora por dia, eu vou passar de meia hora, né? Mais um conteúdo. Mais um conteúdo que eu vou trazer pra vocês aí, galera. Vai ser cada vez melhor, tá bom? E vai ser conteúdo de qualidade, né? Coisa que você assiste, que você se inscreve, que você gosta, né, bem? Ah, bem. É, vi muito comentário também, tropa. De outras pessoas falando aí. Ah, pra trás, um dao. Ah, bem. É que muita gente também que é nova, galera. Tá chegando no canal aí e tá vendo esse jogo também, né, tropa. Um jogo novo que lançou aí o tal de um dao. É, só que eu mostrei pra vocês, galera. Esse um dao aí não é um estilo de jogo que eu gosto, tá, tropa. Mas se vocês quiserem, realmente, comentem no vídeo bem. Que aí eu trago o vídeo pra vocês, galera. Mas é a pedido especial de vocês, men, tropa. Porque eu, por mim mesmo, eu não curto esse tipo de jogo, tropa. Eu já joguei aquele, o... Life After, né, tropa. E ele é mais ou menos o mesmo estilo de jogo ali, galera. Que é um jogo que você fica fazendo missão, sabe? É, tem uma setinha no chão ali e fica falando pra você fazer as coisas. Não tem um mundo livre, nenhum mundo aberto. Nem é o Left, nem é o Evil, por exemplo. Você tem que ficar fazendo missão, tropa. Você vai lá e mata um carinha, por exemplo. Aí depois tem que ir em tal lugar. Depois desse tal lugar tem que ir pra outro. Ou seja, você joga o jogo do começo ao fim. Já sabendo o que você vai fazer, tropa, entende? Só tem que ficar passando fase. Aquele jogo, igual aquele jogo antigo, né? Que tinha aqueles Nintendo, aquelas coisas. Joguinho de ficar passando fase, né, tropa. E é um tipo de jogo, assim, que eu realmente não curto mesmo. Olha lá, o bug lá, tropa. Ó, o loot ficou no teto da base. É, platina. Agora não tem nem como colocar a escada. Não tem como subir lá, né, tropa. Então já era, né, bem? Vamos dar uma olhadinha no loot dos platina aqui agora, tropa. A minha intenção aqui, galera, eu sei. Eu dei bobeira, tropa. Se eu tivesse raidado pela lateral lá, ó. Onde eu tinha colocado a fogueirinha. Eu teria dado bem, tropa. Eu teria gastado 80 bomba óleo e teria chegado aqui, nesse loot, nesse exato lugar. Porém, aqui, como eu vim pelo lado errado... Por quê, tropa? Na verdade, não é que eu vim pelo lado errado. Como vocês viram no começo do vídeo ali, se vocês não viram, só voltar ali que você já vai entender. É, o que acontece, tropa? Eu ia raidar o gabinete da base, tropa. Como vocês... Pra quem não sabe aí, pra você raidar uma fundação de pedra, de ferro, é 600... É 400 bomba óleo, tá bom? Então, 400 bomba óleo e você raida uma fundação de ferro. Pra você raidar uma parede de steel, é 600 bomba óleo. Por isso que eu falo pra vocês, galera. Igual nesse caso aqui, ó. O Platino deixou a fundação de pedra. O gabinete do... Quer dizer, a fundação do gabinete, ele deixou de ferro, né? E aí, upou a parede. Mas não adianta você upar a parede, Platino. Se eu tiver com muita vontade aqui mesmo, tropa, vou limpar essa base. Eu vou gastar 400 bomba óleo e vou raidar o gabinete. Não tem jeito, tropa. Se eu tiver com vontade aqui pra tirar uma louca aqui, eu vou lá na base correndo. Faço 600 bomba óleo, 400 bomba óleo, vem aqui e raida a fundação. Então, você vai perder a base e o gabinete junto. Desde o começo do vídeo, tropa, quando eu cheguei aqui perto dessa base, a minha intenção já era raidar o gabinete, tá? Por isso que eu comecei a raidar aonde estava a fundação de ferro. Porém, tropa, como eu falei pra vocês, galera, o Leste todo dia tá melhorando alguma coisa. Galera, e melhorando mesmo, tá bom, tropa, coisa boa. Então, a gente tem que agradecer isso daí, né, tropa? E mais uma vez, né? Bom, infelizmente, tropa, eles arrumaram de um jeito aí que, né? Tá de parabéns por tá tentando arrumar um bug, né, tropa? Mas, assim, quer dizer, bug não, que isso não é um bug, né? Mas, assim, dessa vez, tropa, eles merecem meios parabéns. Meio, né? Meio parabéns, né? Meios parabéns não, é meio. O Leste merece meio parabéns. Por quê, tropa? Eles estão tentando arrumar essa questão aí de você raidar 3, 4 paredes ao mesmo tempo. Ou seja, resumindo, né, um exemplo pra vocês. Em cima do teto da base, você coloca a bomba no meio dos 4 tetos, onde eles se encontram ali. Você raid os 4 tetos, o teto, vamos supor, um exemplo, né, tropa, tá de ferro. Você chega com 13 dinamite e você raid a 4 tetos ao mesmo tempo. Colocando no meio. Então, o Leste tá tentando arrumar isso daí, tropa, só que colocando bug. Você vai colocar a bomba no meio, a bomba não vai, né? Fica aquele trem bugado, né, tropa? Só que dá na mesma, porque se você colocar um pouquinho pro lado, vai dar dano do mesmo jeito. Então, o que eles podem fazer, tropa, o que eles deveriam, né, fazer, é igual fizeram lá no outro jogo, né, tropa. Não vou falar ou não pra não ficar comparando uma coisa com a outra, né, tropa. Mas, enfim, vocês sabem que lá no outro jogo você pode jogar a bomba em qualquer parede. Só vai dar dano naquela parede. Então, é dessa forma que o Leste tem que fazer também, tropa. Colocou a bomba no teto esquerdo, só dá dano no teto esquerdo, não pode dar dano no teto direito. Dentro de uma base, por exemplo, se a base é pequena, tropa, você coloca as bombas no meio, as paredes, teto que tiver em volta, vai tudo pro belaléu, bem. Vai tudo pro chão, pra China. E acaba sendo fácil demais pra raidar, né, tropa. Eu aqui, ó, pra vocês terem uma ideia, tropa, eu tô jogando solo, faço 600, 800 bomba-ólica, tropa, quando eu tô com raiva da base pra raidar alguma coisa assim. E não é difícil, tropa, é fácil. Ainda mais agora que esse negócio tem de comprar minério, essas coisas aí. Pra raidar essa base aqui, por exemplo, galera, eu não comprei minério não, tá? Não comprei minério e nem aquele super minério, né, que lá compensa mais, tropa, que é 29 cupons. Mas tem outras bases que eu raidei grande, galera, eu comprei aquele super minério, né, eu comprei uma ou duas vezes, se eu não me engano. Cada vez que você compra, se for no servidor FURIA, por exemplo, é, acho que é 60 ou é 40k de sufuro, tropa. E compensa, galera, é 29 cupons, bem. 29 cupons, Platina, é preço de batata, bem. Olha o descontinho, olha o cupom, Platina. Você já gastou com minério hoje, Platina, que eu tô sabendo que você fez reembolso e tomou ban, Platina. Bom, eu vi muito, mas muito comentário também dos Platina falando, na alfa, desbanha o IP do celular sim, quando você formata o celular. Bom, galera, se o Platina tá falando, então funciona, né, mas eu já fiz esse teste aí, tropa, eu não consegui, tá, desbanir. Só que não era do Lefley, Evo, nem do Fire, nem esse tipo de jogo, não, né, era um jogo aí, ó. De novo, tropa, não é pra gente ter morrido aqui, não, viu. É um outro jogo, galera, que eu jogava, era de um robozinho, alguma coisa assim, tropa, uns caminhos, não era um robozinho, eram uns carros que atiram, tropa. Aí o carro, é tipo transforma, né, o carro se transformar em uma arma. Um negócio bem esquisito lá, tropa, era legal até o joguinho, isso foi em, sei lá, quantos anos atrás, e acabei tomando ban nesse joguinho aí, tropa. Na época, eu não lembro o que que era, mas era alguma coisa de aplicativo de terceiros, tá, mas não era hack nem nada não, tá, Platina? Não se preocupe, bem, o alfa não usa hack, o que o alfa faz é amizade com o hack, né, Platina? Porque daí o hack não rida o alfa, né, Platina? O hack chega lá no servidor, ah, o alfa tá aqui, ô, alfa, tá de boa, não vai ridar você não. Então, beleza, pessoal, tamo junto é nóis, daí deixa o like lá no vídeo. Por quê? Porque eu não fico xingando, né, tropa, eu não fico menosprezando a pessoa, porque, vou ver pra você, galera, é igual sempre falo, se você entra no servidor e fica se xingando um ao outro ali, já tem, tropa, não deve fazer esse tipo de coisa, por quê? Você nunca sabe quem tá atrás do seu like, tropa, a vez a pessoa tá passando por um problema ali, que tá no jogo ali pra... Uma vez a pessoa tá no estresse ali já, tropa, passando por algum problema da vida, coisa que todo mundo passa, né, tropa, eu tava passando agora um momento difícil da vida dele, e tá ali jogando, tropa, tentando enterter, fazer amizade, alguma coisa, ah, bã, e aí chega um pratinócio lá, né, bem, e começa a xingar a pessoa, começa a maltratar a pessoa, falar coisas que não, né, tropa, que ninguém convém nem falar aqui no vídeo pra vocês, enfim, tropa, porque eu falo pra vocês, não faça esse tipo de coisa, porque você nunca sabe quem tá atrás ali do celular, tropa, que tá jogando, a vez é uma pessoa que tem família, tem tudo, tá passando por um problema, tropa, coisa difícil, né, de você passar sozinho, e aí você chega e entra no jogo ali, faz amizade com a pessoa, tropa, igual a vez eu vou raidar o pratino, a vez que o pratino não tem nada ali, o cara fica triste, ah, vou sair dessa bola de jogo, eu vou e devolvo no final, pode ficar de boa, joga aí, aí o cara acaba fazendo amizade, começa a jogar com o cara, entendeu? Então não é a intenção aqui, não é humilhar ninguém, tropa, fazer, ah, raidei tal pessoa, não sei o que, tal pessoa é boot, não, tropa, a questão aqui é se divertir, bem, então é diversão, tropa, diversão, fazer amizade e tudo mais. Ó o pratinho do droguinho ali, ó, platinho! Mas vocês pratiquem, por exemplo, ó, se eles entraram no seu droguinho, começar a vez, é aleatório, né, tropa, a pessoa chega também, fala, ô, seu boss, seu boot, não sei o que, você me raidou isso, como é que você fez isso, você é hack, não sei o que, aí eu pego e comecei a conversar com a pessoa, tropa, não, é de boa, agora quando a pessoa chega xingando também, né, platinho, aí não tem jeito, né, platinho, eu também sou ser humano, né, tropa, aí chegou xingando, falando merda, já manda tomar naquele lugar logo, e aí fica falando sozinho, né, eu não fico conversando com essa pessoa também, porque eu não tenho tempo a perder, não tem esse tipo de tempo a perder com esse tipo de pessoa, né, opa, combustível, 1k de combustível, eu tava precisando do meu planador, viu, platinho, né? Muito obrigado, bem, tava precisando disso aqui, tropa, agora o que que eu faço? Ah, vou fabricar madeira, vou fabricar fogueirinha? Tem nada aqui fabricando, meu amigo João Canabrava, olha isso aqui, tropa, ó, cada quadradinho da, meu Deus do céu, Jesus, Jesus amado, vamos embora daqui, aí, tropa, como eu falei pra vocês, tá vendo, gastei um pouquinho mais de bomba óleo, né, e acabei pegando as forras do pretinócio, quando eu vi que as forras tava em cima, eu pensei, será que compensa, será que não compensa, aí eu pensei, galera, ah, eu não vou raidar o gabinete da base, porque não compensa, né, embaixo não tinha loot, mas eu vou raidar as forras e vou quebrar as forras, eu, na verdade, não raidei as forras nem com a intenção de pegar a loot, não, tropa, com a intenção de quebrar as forras mesmo, porque eu vi que era forja grande, né, então a minha intenção era quebrar as forras, né, tropa, deixar isso aí sem loot, sem nada, que daí eles podem acabar saindo do servidor, né, tropa, a não ser que os caras é muito gente boa mesmo aí, aí eu pego e ajudo depois e reconstruir a base, tipo coisa, até jogo junto, as coisas, né, tropa. Mas enfim, galera, geralmente a pessoa quando toma raid e se perde todo o loot, é melhor sair, né, tropa, a galera fica desanimada, né, desanima, essas coisas, e aí, ô, tropa, aceita perder também, né, tem pra China que, é, tropa, pra China não desiste não, bem, é, mas alguns também desistem, de modo de falar, né, tropa, tem muitos também que desistem de um servidor, mas já logo entra no outro, já começa de novo, e aí começa mais focar, né, tropa, começa aí, é, modificando o que tinha errado no servidor anterior, né, ah, acabei ficando off e tal, e a base não ficou pronta, aí acabei ficando off, beleza, aí no outro ele só vai ficar off quando a base estiver pronta, né, tropa. Então acaba focando um pouquinho mais ali, ó, a fundação aí, por exemplo, deixou tudo de pedra, né, bem. E aqui como eu falei pra você, tropa, é, aquela questão do Leste tá arrumando o, esse negócio de você colocar, quebrar 3, 4 coisas aí com a mesma quantidade de bomba, né, então a minha intenção ali era quebrar a fundação, tropa, só que eu não, como eu não sabia que o Leste tinha arrumado essas coisas aí, então eu não consegui raidar a fundação, né, mas eu já tinha raidado por aquele lado, eu não quis ir pelo lado contrário lá, né, mas se eu tivesse ido por lá, tropa, eu teria gastado no máximo aí, 80 bomba a óleo, tá, duas fundações de pedra, pronto, tava em cima do loot. Naquele caso ali, como eu fui pro lado de cá, se você fizer as contas aí e voltar ao vídeo, se eu não me engano eu gastei mais ou menos umas 180, não, 180 com 80, 160, hum, meu Deus, perdi as contas, 160, 210, tropa, acho que foi umas 210, 310 bomba, galera. Foi mais ou menos isso aí, umas 310, 320 bomba a óleo. Então dava pra mais uma 80, né, mais 90 dava pra ter raidado a fundação, né, tropa, raidado o gabinete da base. Mas nesse caso aí não compensa, tropa, sem falar também que a base ficou um oco no meio, né, galera. Então pro cara restaurar tudo isso aí vai ser um pouquinho mais complicado, né, bem. E agora, Patinov, quando você vê um maníaco da bike passando perto da sua base, Patinov, já upa a sua base, já restaura o que estiver quebrando, já se prepara, Patinov, faz um muro, faz alguma coisa. E já fica online, bem, porque pode ter certeza, é o maníaco da bike, bem, é o alfa louco da bike. Então já fica esperto, Patinov, que não fica off enquanto a sua base não estiver pronta. Pronto pelo menos no sentido aí de um passo fundação aí, né, pra Patinov. Ah, bicicleta bugada, tropa, ô, meu Deus do céu. Vou colocar outro aqui. Infelizmente tá com esse bugzinho aí, né, tropa. É anormal, né, toda atualização vem um pouquinho de bug, né, 2, 3 quilos de bug. Mas enfim, vamos continuar aqui bem focado, né, tropa, daquele jeito. Bom, voltei aqui agora, galera, olha só. Como eu tava falando pra vocês agora há pouco aí, tropa, fazer amizade com os caras, né, não ficar xingando, que tipo de coisa. Olha só, fiz amizade com os Platin, tropa, eles acabaram conversando comigo, eles são fãs do canal aí também. Então, Patinov, vou mandar um salve pros Platin aí, eu esqueci o nome deles agora aqui. Deixa eu até voltar o vídeo aqui, tropa, só pra poder mandar um salve pros Platin, né. Ó, um salve pro INBAM e o INTH, bem. ABAM! Eles me deram permissão no gabinete aqui, galera, não conseguiram me dar a TT no gabinete na hora, porque eu tava ativado aquele negócio de offline lá, né, tropa. Não sabia nem que tava ativado aquelas coisas, nem sabia que tinha isso daí, na verdade, né. Aí acabou não conseguindo, então eu tive que ir raidar o gabinete, mas tinha passado a senha também. É... as coisas tudo, né, tropa. Então, quer dizer, eles não tinham passado a senha, mas não tinha como passar a TT, né, tropa. Que é a permissão do gabinete pra quebrar a base. Então eu tive que quebrar o gabinete ali, beleza? Então os Platin foram super gente boa aí também, né, tropa. Muito gente boa mesmo, já entrar no servidor, já estão focados lá também. E aí, tropa, deixa o like no vídeo aí, bem, 7 horas da noite. Espero vocês na live lá segunda-feira, hein. Play Alpha Live, valeu e tchau, obrigado, fui!